Querido Brigadeiro, desde que te conheci eu tenho três sóis no meu coração, tão brilhantes que no exato momento em que te vejo, eles são capazes de me derreter em milhões de gotinhas. Esses sóis são três palavras, mas queimam meus lábios, por favor, me console, Brigadeiro, e diga que me amam tanto quanto eu te amo. Peraí, eu fico brega assim quando eu tô falando isso? Eu só li, tá legal? Eu não tô aqui pra criticar a escrita. Ah, não, tá horrível, eu não vou conseguir fazer isso. Poxa, você gosta de dificultar as coisas, você se cobra demais, mas é claro que você consegue. Eu já sei, vamos fazer uma pausa pra alejar as ideias. Cinema?